O que é a PEC da Reforma? Primeiro que eles não sabem, segundo que também não quero que você saiba. E aí ficam mentindo ou se confundindo, porque nem eles conhecem. Muitos aqui também no YouTube falando só de regras de transição e esquecem de falar realmente que vai mudar e é o que a gente tem visto aqui. Muito obrigado por você estar comigo aqui até agora. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, dê o seu joinha aí para a gente continuar, porque vamos pegar a regras de transição e depois a PEC dos militares, tudo bem? Vamos lá, gente. Olha só. Agora é rapidinho. Eles estão mudando o artigo 239, parágrafo 1º e parágrafo 3º também. Vou ler aqui o 239 capítulo. Ele não está sendo alterado, mas olha só. A arrecadação decorrente das contribuições para o programa de integração social criado pela Lei Complementar 7 e o programa de formação do patrimônio do servidor público criado pela Lei Complementar 8 passa a partir da promulgação desta Constituição a financiar os termos que a lei dispuser o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o parágrafo 3º desse artigo. Aí, ó, lembra lá do artigo 3º? Eles não mudaram. Eles não mudaram o seguro-desemprego lá, não. Acho que foi no quinto ou quarto vídeo que a gente viu. Mas aí ele mudou aqui. Olha só. Vamos direto lá para o novo. Vamos ler agora. Isso não mudou. Parágrafo 1º. A redação atual dos recursos mencionados no caput deste artigo, pelo menos 40% serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico através do BNDES, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor. Terceiro, aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o programa de integração social ou para o programa de formação do patrimônio do servidor público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo, computado neste valor de rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participam dos referidos programas, até a data da promulgação dessa Constituição. PIS-PASEP, gente. PIS-PASEP, você recebe até dois salários mínimos anual, pagamento de um salário mínimo anual, você vai lá e saca lá um dinheirinho. Vamos olhar o que ele fala agora no parágrafo 1º, o que ele está mudando. Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% serão destinados para financiamento do programa de desenvolvimento econômico do BNDES, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Parágrafo 3º. Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o programa de integração social, PIS, e para o programa de formação do patrimônio do servidor público, PASEP, até um salário mínimo de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um abono salarial anual, calculado na proporção de um dozeavos do valor do salário mínimo, vigente a data do pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, considerado com mês integral a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho, observado o disposto do parágrafo 3º A, mais um que eles incluíram, o abono de que trata o parágrafo 3º somente será devido nas hipóteses em que o trabalhador tenha exercido atividade remunerada, no mínimo, durante 30 dias no ano base e esteja cadastrado a, no mínimo, 5 anos no PIS PASEP. 3B, o rendimento das contas individuais será computado no valor a que se refere o parágrafo 3º, para aqueles que já participam do PIS PASEP, na data da promulgação desta emenda à Constituição. Ou seja, esquece o PIS PASEP, é o que eles estão colocando aqui, se eu tentar explicar tudo isso aqui para vocês, eu vou me complicar e vocês também, o que ele está fazendo aqui é detonando o PIS PASEP. E, por último aqui, gente, para finalizar, aí já é final mesmo de carreira, artigo 251, a Constituição é até 250, agora eles colocaram 251. A União instituirá sistema integrado de dados relativos aos regimes de previdência, de que trata o artigo 40, 201 e 202, programas de assistência social, de que trata o artigo 203, e no que couber aos proventos de inatividade e pensão por morte decorrente da atividade militar, de que trata o artigo 42 e artigo 142, para o fortalecimento de sua gestão, governança, transparência e cumprimento das disposições estabelecidas nesta Constituição, na sua legislação e regência. Ele está falando o seguinte, criar um sistema para tentar fiscalizar aí os bancos com a sua capitalização, ali alguma mudança de portabilidade mesmo, você transferir lá seu dinheiro de serviço público para o privado, privado para o público, criar ali um sistema ali para você gerir isso. Ainda não tem, a lei ainda vai ser criada, não existe, nunca viu e vamos ver o que vai acontecer. Mais um artigo para a Constituição. Assim, terminamos aqui toda a PEC da reforma no texto principal da Constituição. Próximos vídeos vamos conhecer as regras de transição, mas você vê que eles falam só das regras de transição. Tudo que a gente viu aqui, eu tenho certeza que você não ouviu em lugar nenhum. Eles não falaram, mas aqui a gente falou sim. Olha, espero ter ajudado, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.